O papai tem novidade, Luna! Tá gravando? Tá gravando essa porra! Ô, Luna, o papai tem novidade, Luna! Então, pessoal, vim trazer novidades, mais uma etapa aí da música independente de Roger Nogueira. Depois de 93 mil discos vendidos, a maioria vendidos em semáforos da capital mineira, BH, vou ter a honra de ser produzido por este cara. Na minha direita, nosso amigo, produtor, é, é, e tudo mais, Tadeu Patola. Pode-se dizer que esse cara aqui que descobriu o Thiago Lebron. Estou indo pra São Paulo dia 10 agora, eu e minha banda. Olhe pra mim, divida a sua emoção, aperte aqui o meu coração. Vou ficar uma semana com o produtor Tadeu Patola. Vai vasculhar aí meu trabalho que eu tenho produzido ao longo desse tempo. Tadeu, vou escolher umas três ou duas músicas pra gente produzir, pra possivelmente apresentar pras gravadoras parceiros dele. Então é isso. Né, Luna? Tadeu curtiu o som do Roger. E vamos ver o que que dá. Estou indo pra lá com o dinheiro que eu consegui aí no financiamento coletivo. Quero agradecer aí um por um que participou aí da campanha. Tamo junto. Vamos que vamos. Sei quem é quem. Olha o pessoal lá, Luna. Dá um abaixo. Manda um beijo pra essa galera. E você? Regno Nogueira! O Roger tá indo pra Chapala, Luna. O Roger vai ficar na casa do Tadeu. Tá de peça na panela. Quem vai ficar na creme? Quem quer ficar na creme? O quê? Não conta pra fazer. Vai trabalhar.